A hermenêutica da imaginação e de jardias de Vasconcelos, antes eram apenas as realidades, a antimatéria, o vácuo, o escuro e a temperatura negativa. A teoria do princípio da incausalidade, através do frio, surgiram as primeiras partículas cúnticas, o universo, tom somente o gelo, significando, portanto, o nada, o mundo não foi feito por mim, muito menos, pedi para existir. Todavia, estou aqui na mais absoluta imposição, sou obrigado a cuidar da minha pessoa, de outras pessoas do Estado, sou o produto da mais-valia deste cruel neoliberalismo. Tenho que cuidar, sobretudo, da burguesia parasitária, no entanto, a natureza é indiferente A minha existência, a referida age sobre mim, como se não existisse, como se não fizesse parte dela. No entanto, eu sou a própria natureza, quando o meu corpo tornar-se apenas uma partícula acúntica, presa à imensidão do universo. Com efeito, serei o cosmo, sem consciência, tudo em mim será como se fosse antes, como se nunca tivesse existido. Porém, nesse momento, serei apenas o infinito, o meu corpo, a definição das cores do universo, a mimetização da poeira química. Quando, então, entenderei o magnífico poema de Fernando Pessoa, a exuberância da imaginação, Deste modo, o resto será gente e alma, quando o ser se complica. No entanto, fala, pensa e reflete, vendo, tira o sono e a calma. Porém, nunca será o que é de nada ter razão de ser o futuro do homem e da alma. As demais coisas são imaginações representativas exegéticas e de jardias de Vasconcelos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.